Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no Rocket League para mais uma partidinha aqui hoje no competitivo galera Eu estou aqui com o Lucas, com o Heisenberg e com o Rasgabucha né mano, manda um salve E aí galera, tudo certo? Abre o cu, abre tudo, o canal dele vai estar aí na descrição galera, para você estar dando aquela conferida mano e se inscrevendo lá se gostarem, beleza? Então desde já, já deixa aquele like aí para estar fortalecendo e se inscreve aí se ainda não for inscrito, beleza? Estamos juntos, vamos aguardar começar aqui mano, porque hoje eu quero abrir tudo E aí seguindo, oh viadão bonito, você é louco? Vamos Jesus, vamos ter que botar! Aí galera, vai começar aqui mano, pô, é quase na show hein galera Como que é aquela musiquinha de show da fé? A gente tem aquela griga na cabeça, eu esqueci, canta no início aí que eu lembro ele é o batman tem nego que voa e eu errei mais uma vez mentira um ótimo e ele achou que ele ia fazer tadinho o meu time vai aqui eita ver nossa senhora eu não estou muito bom nesse jogo não é você mesmo a nossa ira errar mentira velho tá bom vamos parar de gravar embora jogar teto eu já tava jogando certo então tem só um veterano e um expert lá no time dele o cara tá com 200 de fim de cara não tem como não pode perder para ele vamos vencer bora tiba é esse chapéu do do richard que olha porra valeu mesmo eu não sou eu sou eu tô pra trás velho vamos sair daqui bolinha bonitinha vai vai isso rígido de boa vai roberto só batendo o cara tô na área tô na área além do outro cara do time dele joga rígido caraca moleque ó tira aí que eu não sei jogar de porta não hein eita porra tirei bloqueei bloqueei agora tira tira porra que é isso gente atira tira eles vão fazer porra não vou mostrar porra vai 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 e o é um covarde aviado não ó vai lucro no meio do meio é boa nunca que golaça moleque ué chupa não toma mais gol não que não vai conseguir fazer outro o goleirinho boquinha o meu pão já vamos para a bola vai poder ver a sinceramente não era para essa bola ter vindo aqui vai rir vai enviar o peixe porra ou a rica é para dar mais emoção para o jogo vim vim tá um jogo e café vai ficar papo pelo amor de deus aí cadê nossa não vê ninguém volta para o ator também que no meio campo aqui qualquer coisa já tá na defesa porra vem quando a gente tava perto da prazer cadê 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 boa louca puta merda velho vai nossa foi mal lugar o cara sempre tem um maluco na sobra dele é safadão só fica lá no gol lixo covarde cadê um em cada canto do campo gente em cada campo vamos lá da estratégia agora boa vai rixa de é acelerar com ela quer dizer deixa eu deixei eu tirei pô vambora vambora cadê a bola a viado eu volto volta correndo volta vazado uma filha da tira ai obrigado quem bateu eu não tem um cara lá já tem um cara lá já velho tira tira o luca quando a gente avançar assim tem que ficar alguém porque aquele cara tem uma chance boa de fazer gol você viu voe que nem um pássaro eu ainda vou aprender a voar boa tarde eu sou defesa pode eu acho que eu sou o único cara que pede para ficar da defesa sem saber voar e não não sabe fazer uma defesa é só segurar essas coisas são bons velho sim sim vai para vai para cadê cadê volta agora vazado cara é muito bom velho tira qualquer bola boa boa nossa gol bola saída eu tô cagado né sim porra óbvio esse é aquele jogo que eu não fiz exatamente nada a mãe está ajudando muito é verdade se fosse ele sozinho não é gente a gente é um time a viada não dá velho não dá cara é muito bom eu só dei sorte em uma bolinha a nossa que merda que eu fiz aí ó vai voltar na área vai voltar na área vai voltar na área vai voltar na área tem ninguém na área né voltou voltou na área voltou nada na nossa área né é é o teu nossa errou eles se atrapalharam vai voltar na área já era acabou ganhando boa 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 gg e isso carregado pelo lucas cheguei ai mais um nossa quase que fizeram mais um cara quem ama essa porra mas tá de boa galera eu vou finalizar esse vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado não da minha atuação mas da atuação do lucas entendeu o link do canal dele vai estar aí na descrição pra você tá conferindo manda um salve aí ô viadão obrigado galera tamo junto valeu aí é nóis porra falou galera muito obrigado por ter assistido até o próximo vídeo falou valeu é nóis fui tchau tchau